Talvez com algum problema interno dela, estava em mim e perguntava mas você é homem ou mulher? Isso me feria muito e eu ficava pior ainda. Acho que essa voz grave que eu estou agora apresentando tem muito mais a ver com o meu físico, com a minha personalidade, com o meu rosto. Tchau!